A humanidade se encontra em um momento histórico. Um momento nunca antes visto frente a uma doença que se espalha rapidamente atingindo todos os países. Uma doença que de tão nociva seu nome é proibido, porque se for dito o Youtube bloqueia o vídeo logo em seguida. E por isso a apelidamos de Campiroto 19. Ela atinge os tumões, é altamente nociva aos idosos e extremamente perigosa para os mais jovens. Cientistas de todo o planeta estão mobilizados em busca de uma solução de algo que se tornou, além de um grave problema sanitário, uma arma poderosa capaz de extraçalhar a economia de várias nações. Não há dúvidas que o país que desvendar este mistério terá em suas mãos um poder grandioso além da imaginação. E com isso surgem várias teorias para explicar este fenômeno, sobretudo por causa da movimentação dos grandes líderes mundiais. Movimentos que muitas vezes passam despercebido de nós réis mortais. Uma dessas teorias nasce da pergunta, será possível que tudo isso não tenha sido planejado? Seriam meras teorias conspiratórias de mentes criativas ou não estamos fazendo a leitura correta de algo que é difícil aceitar? Poucos meses antes do surgimento e espalhamento do Capiroto 19 aconteceu o evento 201. Se trata de um evento onde 15 especialistas renomados de vários países do mundo realizaram uma estranha simulação. Uma simulação exatamente sobre o surgimento de uma doença semelhante a que estamos enfrentando. Este encontro foi organizado pela Universidade de John Hopkins, que está na elite da pesquisa biomédica mundial. Seu Centro para Segurança de Saúde, o Fórum Econômico Mundial e a Fundação Bill e Melinda Gates reuniram empresas farmacêuticas, aéreas, de turismo, finanças e logística, autoridades sanitárias dos Estados Unidos e da China e até a ONU. As 130 pessoas presenciaram a simulação de uma doença na qual poderia se espalhar pelo planeta. Sem dúvidas, poderia ser algo comum, não fosse as semelhanças com o Capiroto 19. De maneira casual, simularam que os morcegos transmitiriam determinado vírus aos porcos. Os porcos mais tarde passariam aos seres humanos, se tornando algo extremamente eficiente, já que o consumo da carne e o contato com os animais rapidamente atingiria vários países do mundo. E com o contágio e o aumento dos casos, destruiria a moral dos seres humanos e com ela a economia dos países. Curiosamente, no mesmo evento foi sugerido que as organizações, empresas internacionais e de transportes deveriam funcionar juntas, isto é, atuar de maneira global, a fim de manter as viagens e o essencial do comércio, sustentando a economia mundial. E caso isso não fosse feito, poderia acarretar consequências econômicas e sociais irreparáveis para as economias dos países. Além disso, sugeriram adotar um controle maior no setor privado, nas grandes redes de informação e, se preciso, usar da censura, como vemos com o Youtube e outras plataformas. O mais bizarro é que na simulação também criaram um canal de notícias fictício, a GNN. Ela trazia um cenário tenebroso, perda de 10 milhões de vidas em 3 meses e em 18 chegaria a 65 milhões de vidas. E mais, recuo de 25% a 40% nas bolsas, queda de 11% do PIB mundial. Resumindo, um caos social. Não é muita coincidência que esse evento aconteceu alguns meses antes que o Capiroto 19 surgisse e se espalhasse? Poucas semanas após o mundo conhecer o novo mal do século, as redes sociais viralizaram uma antiga conferência realizada por Bill Gates. Um dos homens mais ricos do mundo anunciava que a verdadeira guerra entre os países é, na verdade, biológica e que os governos deveriam estar preparados. Tudo isso dito no ano de 2015, quase 5 anos antes de tudo o que estamos vivendo. Outra coincidência foi o aumento da antagônica disputa entre os Estados Unidos e a China para ver qual nação tomará o poder mundial. E isso nos leva a março de 2018, quando a briga entre os dois gigantes foi acentuada com acusações de todos os lados. O presidente Donald Trump anunciou sua intenção de elevar as tarifas para 15% para os produtos chineses em resposta a ação do governo chinês que elevou as taxas de mais de 130 produtos importados norte-americanos. Será que Bill Gates estava certo? A verdadeira guerra entre os governos é biológica, porém com um viés econômico, já que a melhor maneira de acabar com um país é destruir sua moeda? O curioso é que algumas autoridades acusaram a lentidão da China em dar respostas e alertar os países para se preparar para o que viria pela frente. No entanto, fizeram o mundo pagar um preço muito alto. Mike Pompeo culpou a China por plantar e espalhar desinformação. Por outro lado, o governo chinês sugeriu que os soldados americanos que estavam no país foram os que levaram a doença. Mesmo diante da guerra de informação e contra informação, fato é que enquanto as economias dos países afetados pelo Capiroto 19 estão em declínio, a economia da China mostra sinais de recuperação e deve melhorar ainda mais com a diminuição de novos casos. E tudo isso quando os números apontam que a produção industrial chinesa despencou esse ano, chegando a níveis nunca vistos, levando ao fechamento de empresas. Na contramão, os veículos internacionais de comunicação denunciam que a China pretendia realizar uma jogada de mestre, o que foi apelidado de Operação Chequemate. Isso porque com o isolamento da população chinesa, o fechamento das empresas, a moeda perdeu valor. O mais curioso é que o banco chinês nada fez para conter o colapso econômico anunciado, pelo contrário. As mídias internacionais alertavam que os chineses estão se aproveitando da incerteza do mercado para comprar ações. Estima-se que tenham adquirido cerca de 30% das ações de empresas que estavam nas mãos do capital ocidental. A situação da China fez com que as ações de empresas das áreas de tecnologia e química desvalorizassem cerca de 40%. E ao ver esse movimento, as grandes corporações americanas passaram a vender todas as ações chinesas, mas como ninguém queria comprá-las, foram completamente desvalorizadas. Era o momento que o presidente chinês aguardava para mexer as peças do tabuleiro. E como se o país não tivesse colapsado com o capiroto 19, a desvalorização das ações em vários países, o presidente deu chequemate. Mandou que comprasse todas as ações possíveis de uma só vez dos países europeus. Mesmo experientes, os tubarões do mercado perceberam a julgada, mas já era tarde demais. A gigante oriental agora é dona da indústria pesada da qual depende os Estados Unidos e Europa. Com isso, é ela quem define o preço e a renda ficará na China, que sem dúvida será usada para dar um fôlego a mais nos efeitos do desastre causado pelo encerramento de empresas afetadas pelo capiroto 19. Para muitos analistas econômicos, foi uma julgada de mestre a nível mundial. O mundo ainda enfrenta essa doença e as teorias nascem para explicar se alguém se beneficiou de tudo isso. O planeta se solidarizou com a China e também ficou com medo ao ver o isolamento do povo e o fechamento das empresas. Embora muitos acreditem que sua recuperação seja porque a China já enfrentou situações semelhantes, porém é algo bem diferente do ocorrido em 2003, de uma doença que se espalhou pela América, Europa e Ásia. Outro ponto curioso é que a China é um país fechado, isto é, a comunicação é limitada pelo governo. Como por exemplo, o YouTube lá nem existe. Para que as ações da China não caíssem, bastava o governo ter escondido o número de afetados e ninguém teria descoberto, já que a informação não sai do país, caso o governo não queira. No máximo haveria denúncias pontuais, mas até que alguém prestasse atenção, o regime do país teria cuidado de calar o sujeito. E mais do que provável que não passasse disso. E diante de tantos fatores, combinações, coincidências e histórico para os teóricos e analistas, essa ideia nem de longe seria uma teoria da conspiração, mas de fato uma estratégia real, um teatro para o mundo e que a China irá se sair muito bem de tudo isso e ganhar muito mais do que perdeu. Bill Gates alertou que a guerra é biológica, as disputas econômicas entre os poderes vão além de uma doença. O primeiro país que encontrará cura terá um grande poder nas mãos, diante do medo, incertezas e o completo despreparo dos governos. No Brasil temos o mesmo cenário, porque ao longo de décadas jamais se priorizou investimentos em saúde pública, remuneração digna dos profissionais que hoje se arriscam para cuidar de vidas e tratar dos infectados, expostos diretamente, podendo ser contaminados pelo Capiroto 19. Assim como eles, os policiais, caminhoneiros que não podem se isolar, caso contrário, não haverá comida na mesa. As teorias, de conspiração ou não, só mostram um fator que qualquer um de nós já sabia, mas não queríamos acreditar. E agora, quando a coisa ficou séria, não há como correr. A doença se espalha, cresce o número de pessoas isoladas, sobretudo porque 99% dos brasileiros não tem plano de saúde, além claro da imunidade que nunca foi boa, sobretudo agora, para suportar algo desta natureza. Tudo isso nos mostra o total despreparo e destempero dos governos de vários países, a manipulação escancarada, o joguete político desprezível com nossas vidas frente ao desconhecido. Só nos resta torcer para que os interesses políticos e financeiros não fiquem acima dos interesses humanos, porque sem eles nem governo existe. E aí E aí E aí E aí E aí E aí